As movimentações no terreno sugerem que a Rússia poderá estar a intensificar as operações militares em Kharkiv, de acordo com as Forças Armadas da Ucrânia. Um porta-voz militar disse à televisão nacional ucraniana que a situação em Kharkiv era difícil, tensa e estava a dar sinais de escalada. A Rússia lançou uma nova ofensiva na parte norte da região de Kharkiv em maio, mas os meios de comunicação locais informaram que o impulso diminuiu quando as forças de Kiev travaram o seu avanço. No entanto, o porta-voz disse agora que as forças russas foram observadas a realizar rotações internas e a aumentar a sua presença nas zonas fronteiriças. Os militares ucranianos reconheceram que a situação está a tornar-se cada vez mais difícil à medida que as tropas russas avançam para o oeste, mas continuam a atacar território ocupado. O governador da Crimea afirmou que recentemente mísseis e drones tinham atingido a zona no meio de relatos de explosões em vários locais, mas não foram registadas vítimas. Obrigado. 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 Obrigado.